Fala galera do canal IA, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo, atende aí, olha isso aqui, ó Se inscreve aí, hein gente? Gente, eu vou ensinar vocês hoje a rodar o Flux, ok? Que é uma IA que tá todo mundo falando aí Direto no seu computador, e eu instalei, né? Eu ensinei você a instalar, vou até mudar aqui pro painel pra gente ver aqui Eu ensinei você a instalar o Stave Diffusion Web First, tá bom? Não é aquele automatic 1111, não Esse aqui, ele tem atualização direto, se você for ver, ó, há quatro horas teve atualização de quando eu estou gravando Agora são quatro e meia da tarde, tá? Quatro horas atualização, dois anos, duas semanas, dois meses, cinco horas, três horas, quatro horas Então ele tá sempre tendo atualizações, pra mim é melhor do que automatic 111, tá bom? Acho que é 411 que tem, sei lá Eu usava ele, depois eu comecei a usar esse A diferença dele é que ele já está para o Flux, ok? Então ele já vem com o botão do Flux aqui E o que tava dando problema pra mim é a configuração Eu colocava pra rodar e dava ruim pra mim Dava ruim porque travava E eu falava, ué, mas por que que tá caixando meu computador? Porque eu tenho uma placa de vídeo boa, né? E eu tenho, além da placa de vídeo, tem memória boa, tem um processador bom Dá pra mim rodar o... é pra dar pra mim rodar o Flux, certo? Então, eu entendi lendo aqui tudo isso aqui Que eu vou deixar pra você procurar aí também, tá bom? Mentira, eu vou passar pra você aqui E aí agora eu estou conseguindo, então, gerar as imagens Eu tava fazendo muitos testes aqui Então, olha só as imagens que eu consegui gerar aqui Olha isso Lógico, eu usei o prompt que eles pedem, né? Gerei outros também, ó, escreva-se Aqui eu coloquei em português, tudo em português Ele entendeu o astronauta, só inscreva-se no canal Ele colocou assento onde não tem ali, né? Aqui já ficou legal, ó, inscreva-se no canal Só que aqui eu fiz uma coisa que eu vou explicar Então, depois eu mostro o restante das fotos Que eu preciso explicar algumas configurações pra você Vamos lá Gente, aqui eu tenho, então, o Flux, tá? Você vai baixar esse Flux aqui, tá? Eu vou deixar, ó, esse é o recomendado E tem esse aqui que é o F8 Enfim, eu li aqui todo esse conteúdo E achei melhor também baixar esse NF4 Estou testando nele Esse você vai usar um pouquinho mais aí do seu computador E os resultados não são tão diferentes Olha a qualidade disso, gente Ó, vou dar um zoom em uma das imagens Essa foi a última criada Olha aqui A qualidade Então, você não precisa de muita coisa Depois você pode fazer um upscale Então, olha essas daqui, ó Ó, olha a qualidade Até os defeitinhos A barba por fazer Reflexos aqui Então, você tem uma qualidade muito boa, tá? Então, você não precisa De uma coisa melhor do que isso E o legal do Flux é que ele escreve, né? Então, aqui saiu um pouquinho errado Aí eu fui lá e corrigi na outra função aqui, ó Só que aí ficou essas letras debaixo do dedo Que não dá pra corrigir Então, fica meio ruim Mas, enfim Vamos lá, então Para o tutorial O que você vai fazer? Você vai vir Você que já viu a aula passada Você que viu Presta atenção Vou falar Vou voltar aqui pra mim Você que viu a aula passada Foi um ao vivo que eu fiz De web Ó, bicho Desse Desse WebForge aqui, né? Deixa eu pegar aqui o nome direitinho É Stated Fusion WebForge Vocês estão rindo, né? Vocês estão rindo Eu sei que vocês estão rindo Não rir não, hein? Gente, não sou bom em falar inglês Até leio Entendo o que está escrito Mas falar não é comigo Então, você que instalou Viu a aula passada Ele é muito mais leve Então, ele é muito mais fácil De você lidar com ele E ele já vem com um monte de coisa E ele está tendo atualização direto Então, agora eu vou explicar pra você Como que você vai fazer Então, depois de você instalar Ver a aula passada Os links estão aqui Como você vai instalar Tem aqui todo o tutorial Vou deixar esse link aqui na descrição Para você também Que é a instalação, ok? Depois de você fazer isso Você vai baixar esse fluxo aqui Flux 1, ok? Dev BNB NF4 Ah, eu quero baixar o outro Por sua conta e risco O tutorial é do 1, tá bom? Que está funcionando Então, qual é a configuração, Anderson? Você vai colocar aqui em fluxo Se você colocar ao aqui Você também consegue gerar, tá bom? Vou até mostrar aqui pra você Porque o Raum aqui Ele também vai ver qual é Que está aqui Só que ele, pra fazer toda essa leitura Ele demora um pouco mais Normalmente, na minha máquina Que é uma máquina boa Está demorando aí 33 segundos pra gerar Vamos ver se ele vai demorar Um pouquinho mais Porque até ele fazer a leitura Tudo, então é mais fácil Já colocar direto no fluxo E pode ser que ele tente gerar com o outro Pode ser que ele dê um pau aí Tente gerar com o outro Tá vendo? Já aqui já está falando Que vai passar de um minuto Vai dar 50 segundos Vamos ver quanto tempo vai gerar E se ele realmente gerou com o fluxo E vai demorar um pouco mais Porque eu estou gravando Então, ó Ele não entendeu, tá vendo? Acabou não gerando com o fluxo Ele deve ter tentado com o SD Ou com o XL Usando o fluxo Não vai dar certo Porque ele não vai entender o fluxo Aí ficou esse borrão aqui Não vai sair muito disso Então você coloca no fluxo Ok? E você consegue gerar com ele No fluxo A configuração pra você gerar Já vou passar pra você a configuração É essa aqui Você coloca o fluxo Você coloca, ó Ficou um borrão verde ali, ó Borrão verde De filme de suspense aí Então vamos deletar esse borrão verde Você coloca aqui no fluxo Aqui não coloca nada Aqui você deixa no automático Ou o BNB-NF4 Posso colocar aqui? Posso É o que eu baixei aqui Ok? BNB-NF4 BNB-NF4 Aqui está o grande X da questão Quando eu mudei, ó Eu alterei Eu pus no A Ele já demorou um pouco mais Porque ele desconfigurou isso aqui também Então vamos lá Eu deixo aqui no automático Eu posso pôr aqui também Aqui É a melhor função A sync Demora um pouquinho mais E ela não é tão boa assim E ela quer gerar Por exemplo, você vai gerar duas imagens ao mesmo tempo com ela Você pode gerar Colocar, gerar Mexer em outra coisa Só que pode dar problema isso, tá? Se seu computador não é bom Então tira dela E deixa aqui Eu Meu computador é mais ou menos É um computador Ó Minha placa de vídeo pra você saber É uma 4070 Ti De 12 gigas Tá? É Minha memória do computador É 32 gigas de memória RAM Por quê? Porque eu edito muito vídeo nesse computador Eu mexo com isso E não tem nem Tá faltando HD pra mim aqui É O meu processador Eu já não lembro nem qual é mais, gente Até esqueci qual que é o processador Já não lembro mais Mas Depois Eu procuro aqui E falo pra você Mas enfim É um processador bom Tá? Da AMD Acho que é AMD Aí aqui ó Tem então Essa configuração Coloca aqui E aqui no CPU Você vai colocar Enxergue Que é compartilhado O que ele vai fazer? Essa função Vai compartilhar A memória Do seu computador Então por exemplo Você vai vir aqui Ele vai estar compartilhando A memória do computador E a memória da placa de vídeo Então aqui ó Eu tenho 32 gigas de memória Como eu falei de memória RAM Né? Do computador E eu tenho Eu tenho a GPU Aqui de 12 gigas Né? A placa de vídeo De 12 gigas Que é essa aqui Então Ele vai compartilhar Isso vai fazer com que ele fique Mais rápido Tá bom? Então vai fazer com que ele fique Mais rápido Aqui O processador tá aqui Né? 3.8 Tem os núcleos Tudo direitinho aí Mas Então você tem Essa 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 divisão Aqui ó O processador É um É AMD É um Ryzen 7 5808 core Então é isso Tá? Faça isso Dá pra mim gerar na CPU? Dá Se você tiver uma CPU boa Mas se você compartilhar Não vai fazer diferença Vai ser mais rápido Acredito Pelo menos pra mim Tá sendo Outra coisa Coloca Euler Ok? Euler Simples Ah, posso testar os outros? Pode Mas O que funcionou bem pra mim Eu tô falando o que funcionou bem Por exemplo Se eu colocar aqui ó Vou até pôr pra gerar pra você ver É É a mesma É isso aqui que eu coloquei ali ó Tá vendo? Astronauta Eu peguei daqui Uma parte E aí eu falei Vou melhorar esse prompt Que aqui tem ó Explicando né? Pra fazer o teste com isso Aí ó Tá vendo? Então eu peguei Esse prompt E melhorei ele aqui né? Coloquei algumas outras coisas Pra dar uma Uma melhora nele aí E coloquei também O que eu quero que ele escreva né? E aqui no caso Eu não coloquei 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 aqui Então eu Aí ó Já demorou demais Você entendeu? Olha a demora Olha isso Olha o tanto Que ele tá demorando aqui Pra fazer Todo o processo Então você coloca Aqui Em Euler Não é Euler A Mas é Euler Deixa no simples Steps Deixa em 20 Pode diminuir Você vai ter menos qualidade 20 Tá ótimo Aqui É 1 O que que aconteceu Anderson Nessas imagens Aqui que você falou Que ia me explicar Exatamente Tá vendo? Começou a ficar meio animação E olha essa Ficou ruim O que que eu fiz? O teste Com esse botãozinho aqui Aumentei ele E ficou ruim Não ficou bom Então Acabou Piorando As minhas imagens E aí dali pra lá Ó Os testes foram esses Ó Não ficou legal Tá vendo? Aí eu fui Não sei porque que abre dois Toda vez Aí eu fui Ó Chegou uma hora Que veio isso Aí eu tirei Voltou ao normal Inscreva-se no canal E aí eu fiz testes Com outros Tá? Bichos Enfim Aí eu gerei outros bichos É Olha esse Por exemplo Olha o detalhe da pele Né? Então você Põe Faz um upscale Nessa Fica bem legal E aqui eu comecei A gerar novamente As imagens Fazendo testes E ficou Bacana Olha eu aqui dentro Ó Depois eu falo Como no Isso é pra próxima aula Ó Como que faz isso? Como coloca Seu rosto lá dentro Olha que legal Então É Eu fiz esses testes Aí Tá? Antes de passar pra você Ó Já ficou Legal Só que Deu um acento a mais Aqui Isso aqui dá pra tirar aí No Canva Mas já ficou legal aí É Mas você viu que Olha quanto demorou Um minuto e quarenta e dois segundos Se eu colocar aqui no Euler No simples Né? Em vez de colocar Posso colocar no automático Também Mas o simples Eu acho que é o Tá 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 bom Entendeu? Tá bom É Ah Vou colocar no exponencial Testa Testa o seu computador Tá bom? E aí É Fazendo isso Você consegue gerar Então O seu Fazer com que o Flux Funcione Onde que você vai baixar Você vai baixar Esse Aplicativo Esse O Flux Aqui O Checkpoint Você vai baixar aqui Você vai vir Ele vem pra cá Vindo aqui Você vai clicar aqui em Download Ele vai vir pra cá Tá vendo? Tá fazendo Download Eu já fiz o Download Você vai vir pra sua pasta de Download Ok? Então você vem na sua pasta de Download Você corta Pega o seu Download E coloca onde você instalou Você vai colocar na extensão normal Aqui Por exemplo O meu tá aqui Né? Aí eu venho aqui em Models Staped Fusion E jogo aqui No Staped Fusion Ok? E aí eu consigo então Gerar a partir dali Então pra uma capinha Por exemplo De YouTube Eu geraria assim Né? E aí você pode gerar Dessa forma aqui Mais perto Mas você vê que Quando tá no Eu No Simple Você vai ver que aqui Vai diminuir um pouco Não vai diminuir tanto Porque eu estou gravando Porque eu estou gravando Estou usando o computador Também pra gravar o vídeo Então vai Também dar uma demora aí Beleza? Faz esse teste Se tiver alguma dúvida Comenta aí Se eu puder ajudar Eu ajudo Se eu tiver com o tempo aí Eu comento com você Eu converso com você Ah, uma outra coisa Aqui Isso aqui Vem com Flux Tem câmeras Tem muita coisa Aqui, ó São os estilos Né? Então são os estilos Aqui, ó Minecraft Pokémon Então você consegue Colocar Por exemplo Aquele que você viu Foi Esses daqui Foi gerado em Cyberpunk, né? Deixa eu pegar aqui Esses daqui Que eu achei que ficou Bem legal Foi gerado em Cyberpunk, ó Então eu dei uma misturada Aí Ó As cores lá no fundo Tá vendo? Então ficou bem legal Aí no meu ponto De vista Aí esses já não Esses daqui Já são os que a gente Cheirou aqui Beleza? Gente, forte abraço A vocês Espero que você tenha Gostado de mais Esse vídeo Não se esquece De se inscrever, ó Ah, ficou Ficou no meio aqui Esse cara aí, viu Não sabe de nada É Não se esquece De se inscrever no canal Deixar o like É importante pra gente Compartilhar o vídeo Tá bom? Um forte abraço Deus abençoe E até Um próximo vídeo Tchau Tchau